O couro cabeludo tá até bem limpinho e ó, ficou bem tratado, bem bonito Oi gente, tudo bem meus amores? Tô de volta e no vídeo de hoje eu vou fazer pra vocês a resenha de um shampoo anti-caspa que deu resultado, tá? Que vale a pena Eu acabei de fazer o corte bordado com vocês, então se você não viu esse vídeo, gente, eu vou deixar ele aqui no card pra vocês verem No vídeo de hoje, como eu falei, vou fazer a resenha de um shampoo anti-caspa que funciona, tá? Que dá o resultado que a gente quer Antes de começar, eu já quero te convidar a você se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito É muito fácil, clique aqui embaixo no botãozinho que tá em vermelho escrito inscrever-se e já clica no sininho do lado Porque aí o YouTube vai te notificar sempre que eu postar vídeo novo aqui, tá bom? Bom, então vamos lá, eu tô falando do Red Shoulders Men, tá? Esse daqui Eu tenho certeza que ele foi reformulado, gente, porque eu já tinha usado ele antes e não tinha dado resultado com a eficácia que eu queria Esse daqui é o Mentor Sport, como tá falando aqui, ó, tá vendo? Fala que é refrescante, sensação de limpeza Diz que é até 100% livre de caspa Gente, esse shampoo, ele realmente é 100% livre de caspa Porque eu usei ele uma vez e, assim, acabou o meu problema de caspa, tá? Ele não ressecou nada Inclusive, hoje é o terceiro dia, porque eu esperei passar três dias pra eu me ver se a caspa ia voltar Porque o Clear, eu lavei com ele um dia, no primeiro dia ficou mais ou menos Quando foi no segundo dia, tava do mesmo jeito, parecia que tinha multiplicado, né? Não entendi nada Então, por isso, eu resolvi esperar três dias pra ver se esse daqui ia ser igual E não foi, ele foi 100% eficaz Então, ó, depois de três dias, esse aqui é o resultado do tratamento que eu fiz no meu cabelo Já tá precisando lavar de novo Então, eu já posso vir aqui falar pra vocês como foi e tudo mais Então, vamos lá Primeiro, eu comecei lavando ele com esse shampoo Eu apliquei ele e fiz bastante espuma, muito espuma mesmo Apliquei shampoo à vontade, somente no couro cabeludo Espumei bastante, e aí eu fiz a pausa de uns 10 minutos Gente, mas esse shampoo, fala que aumenta o esporte, refrescante, sensação Ele arde, arde muito mesmo Eu não sei se ardeu tanto, porque eu tava com muita caspa Que o couro cabeludo já tava, assim, sensível, sabe? De coçar Então, pode ter sido por isso também, que já tava meio irritado Mas, ele ardeu muito Porém, foi eficiente Então, dá pra segurar aí É uma sensação de ardor Só que você suporta Depois você enxaga, e aí vem a sensação de refrescância, tá? Quando eu enxaguei, eu vim fazendo essa máscara aqui Progressiva no chuveiro É só o nome de progressiva, tá? Ele não é uma progressiva É somente uma hidratação mais potente Então, se você não viu, tem resenha desse produto aqui no card Eu vou deixar aqui pra vocês verem depois desse vídeo Porque ele só hidrata muito bem o cabelo Então, a dica é, sempre que você for usar um shampoo anti-caspa Escolha aquela máscara que você sabe que é top Que vai nutrir e hidratar muito o fio Essa máscara dá esse resultado Então, por isso eu usei ela Pra não acontecer de ficar com o cabelo ressecado demais Gente, acabei de finalizar o cabelo E eu gostei muito porque não ressecou O cabelo ficou bem brilhoso, ó Como vocês podem ver E, ó, ficou bem tratado Bem bonito E eu gostei bastante quanto a isso Porque o Clear, ele ressecou muito quando eu utilizei Por isso que eu não comprei ele dessa vez E por isso também eu não fiz vídeo resenha dele Então, vamos mostrar a raiz Gente, eu tava com muita caspa Muita mesmo Mas agora você consegue perceber que O couro cabeludo tá até bem limpinho O meu cabelo não ressecou Outro, no terceiro dia Não tô mais com o cabelo cheio de caspa Eu fazia assim, gente Já caía aquele monte de caspa Acabou isso também O momento que ardeu o cabelo Foi só quando eu fiz a pausa do shampoo no meu cabelo Quando eu enxaguei Passou esse momento de ardência, de queimação E aí já deu aquela refrescância que a gente gosta Um dia depois, dois dias depois, três dias depois O cabelo tá aqui e não tá cheio de caspa Tá precisando lavar Ó, mas você nem vê caspa Tava assim super cheio Super cheio Tudo branquinho Graças a Deus Acabou 100% Então, tá aprovado esse shampoo aqui Eu super recomendo pra vocês Se você estiver sofrendo com caspa Esse é o melhor shampoo anti-caspa Então eu indico Red Shoulders Não é propaganda nem publi Eu tô fazendo porque realmente, gente Eu sei como é Você tá com problema de caspa Você caça tudo Gasta horrores E às vezes os shampoos não dão nenhum resultado Então esse eu usei uma vez E já resolveu o meu problema Então se você tiver alguma dica aí De shampoo anti-caspa Que funciona Deixa aqui nos comentários Pra gente ajudar as meninas aí Esse é um que eu sei que funciona O preço, gente Varia muito da cidade que você mora Do estado, tá? Então fica a dica aí pra vocês Então, meus amores É isso Eu fico por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Espero ter ajudado alguém Né? Não esquece de se inscrever no canal De deixar o joinha no vídeo, tá bom? Um beijo grande Tchau, tchau E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo